Dia, mas como que você chegou nesse mundo nerd? Da onde surgiu? Cara, desde criança, assim, porque meu irmão, ele sempre teve, sempre gostou também dessas coisas, principalmente videogame. Ele é mais velho? É mais velho, 10 anos mais velho que eu. E aí, videogame, aí veio ali um desenho animado, e eu sempre gostei também do Play 2, que é até hoje videogame que eu mais amo, jogar demais. E aí foi lindo, cara, uma coisa levou a outra, eu gostava de animações, eu sempre amei animações na infância, Super Shock, Liga da Justiça. Tanto é que é por isso que eu iniciei aqueles vídeos no canal, pra pegar um pouco dessa nostalgia. A cronologia, a história completa. Pô, é foda, cara. É muito bom, eu gosto pra caramba. E aí foi por aí, cara, fui crescendo com isso, aí quando eu me mudei pra Salvador, eu comecei a ficar mais ainda restrito em casa, acesso à internet, YouTube, comecei a ver séries, e aí foi indo, velho. E como começou o canal? Como? Como começou o canal? De onde você teve essa vontade de criar o canal? Porque você já tava acompanhando o Mundo Nerd, mas você falou, vou fazer vídeo disso agora. Cara, que assim, em 2014, pós 7 a 1, pós 7 a 1, pós 7 a 1, tava aquele caos, né? Aí, cara, deu vontade, mano. Pós 7 a 1, eu lembro que foi uma semana depois que eu criei o canal, que eu fiquei muito em casa, eu não queria sair, eu fiquei boladíssimo, cara. Caramba. Fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal. Criei, cara. Tipo, porque assim, o Mundo Geek, a ideia, no início, era eu trazer um pouco de cada coisa que eu consumia na época. Então, hoje não mais, mas na época eu assistia muito anime. Anime, mangá, lia muito quadrinho. Hoje voltei a ler mais um pouco, mas comecei a assistir séries em 2014, comecei a acompanhar mais sobre cinema, estudar. Ou seja, eu consumia um pouco tudo. E aí eu queria juntar tudo isso em um local, sabe? Na época eu criei blog, criei site, mas aí eu vi que o YouTube era mais a minha. E era tudo o Mundo Geek? O blog? É isso, a ideia era essa, tipo, Mundo Geek. É mundo de tudo que eu via, geek. Sabe, é um nome genérico hoje em dia, mas na época foi o que casou, sabe? E ficou. E aí foi isso, cara. E aí tá crescendo. Tá, até hoje. Foi fácil crescer no YouTube? Começar? Produzir os vídeos, ver que tá funcionando, ou você demorou muito tempo até... Demorei, cara. Demorei, porque assim, em 2014, eu tinha o quê? 14 anos? Criança, sabe? Eu fazia pro hobby, mexia ali no Vegas, sabe? Fazia um negocinho. Você tem 22 hoje? Hoje eu tenho 23. 23? Eu não vi, né? Teve, quando você foi produzindo os vídeos, teve algum momento que tu viu que foi uma virada de chave pra tu? Tipo, porra, aí esse vídeo aqui com certeza eu vou ao vídeo que me ajudou pra cacete ou coisa assim. Vídeos, no caso, né? Cara, de ter até tinha, só que na época eu não tinha essa percepção. Que era criança, mano. 14, 15 anos. Você fazia pra ser divertido? Eu fazia pra me divertir. Eu lembro que no início eu fiz um vídeo do Deadpool, contando, acho que, curiosidades. Aí o vídeo pegou, tipo, 20 mil. Nossa, estourei. Quebrou, né, agora? Quebrei Salvador. Agora é a hora. Agora é a hora. Saí na rua com medo. Contratar segurança já. Exato. Só que, tipo, eu, sabe, eu não peguei aquilo como métrica, eu não estudei aquilo. Tipo, ah, vou fazer mais daquele vídeo porque Deus... Não, eu fazia porque eu gostava. Aí eu fiz curiosidades de outros heróis, falei sobre algumas séries, fui indo. Aí a virada mesmo foi lá pra 2017, 2018, que foi quando eu percebi que tinha algo ali. Sabe? Aquilo que eu fazia podia eventualmente se tornar um trabalho, fonte de renda. E aí foi indo. Comecei a estudar YouTube, ver mais analytics, que na época ainda não era o que é hoje. Analytics, que antigamente era muito restrito às coisas. Hoje você já consegue ver detalhadamente qualquer coisa. Tem todos os dados, né? Todos os dados. E aí eu comecei a estudar melhor. Eu também aprimorei minha edição, a forma como eu me comportava. Eu passei a aparecer na frente das câmeras. Ah, antes eu não aparecia. É, muita gente não sabe. Era só a voz. No início do canal era só a narração. Legal. Tinha vergonha de aparecer na frente das câmeras. E aí fui lá, investi um pouquinho, comprei um PC, uma câmera, comecei a aparecer. E aí foi quando começou a virar. Mas teve altos e baixos no canal, cara. Porque eu acho que assim, a galera de cultura pop vive muito disso. Principalmente a galera do hype, sabe? Tem uma hora que você tá lá em cima, eventualmente você vai descer. Exatamente. O sonho de todo mundo é encontrar a constância disso, sabe? Sim. Talvez nem lá, mas não lá embaixo também. A média. Isso. E aí ao longo dos anos, tendo seus altos e baixos. Mas aí a partir de 2019, 2020, foi quando virou realmente assim. Que eu tava até comentando vocês aqui nos bastidores. Porque tipo, em 2020... Foi início de 2020 que eu montei o estúdio? Eu não me recordo. Início de 2020 que eu montei o estúdio. Ele até me ajudou, meu amigo Felipe. E aí, tipo, eu juntei uma grana legal. Que é o estúdio hoje do canal. Não, bonito pra caramba. É elogiado por quase todo mundo. É mesmo? É. Todo mundo gosta do estúdio. Foi me inspirei, claro. Você já sabe quem, né? É óbvio, né? Dá pra ver. Mas tipo... Todos nós, mano. Todos nós. Não, tipo, é uma junção. Porque eu não sei se vocês pegaram essa fase, mas no canal Nostalgia tinham uma fase que o Castanhari, ele gravava no escritório dele. Que tinha um fundo preto e apareceu o PC dele. Cara, eu lia aquele fundo preto, mano. Aquela cor, aquele cinza. Mano, vou jogar no meu canal aquilo ali. E aí eu vi o Peter, eu vi outra galerinha, peguei os nichos e tal e montei o cenário. Só que aí nessa época, né? Como eu disse, eu juntei uma grana, né? Comprei ali uma lente, uma câmera, softbox, montei o estúdio. Só que aí pós isso, cara, o canal teve uma queda inexplicável. Tipo, os vídeos estavam indo legal. Eu lembro que na época eu comentava sobre Stranger Things, lá casa de papel, estava indo muito bem. Só que aí teve uma queda. E aí, pô, eu comecei a pensar, né? Beleza, juntei a grana, montei o estúdio, mas e agora? Sabe, os números estão lá embaixo. Tem que conseguir manter isso aí. E aí foi quando eu conheci o curso do Peter, cara. Que me mostraram... Isso não é jabá, gente. Não é jabá, cara. Não é jabá. Não é patrocínio, tá? Mas se quiser, Peter, não vai. Não, e tipo, eu lembro que um amigo meu me mandou. Eu tava conversando com ele, né? Que o canal tava naquela fase, o dele também tava. E aí ele disse, cara, tem esse curso aqui do Peter, velho. Já conhecia, óbvio, o Peter. Mas eu não sabia desse lado, sabe? Empreendedor do Peter, esse lado mais marketing. Eu não conhecia. Porque na época eu acho que não tinha ido ao Nerd de Negócio. Que ele tinha aberto o canal, né? Não. Em 2020 tinha? Que ele lançou, acho que os primeiros cursos não tinha ainda, não. Mas depois ele criou. Então, tipo, eu não conhecia direito esse lado dele. E eu disse, cara, será que vale a pena, mano? Comprar o curso dele, né? E aí eu fui atrás do curso, acessei, vi tudo direitinho, todas as videoaulas, absorvi. Joguei no canal e, cara, assim, vai parecer jabá, mas não é. Não é. É só entrar lá no Social Blaze, né? Social Blaze. E, velho, cara, tipo, a partir de 2020, quando eu comecei a fazer os vídeos no formato que ele indicava nas videoaulas, thumbnail, CEO, tudo certinho, cara, virou, mano. Que da hora. Virou, sabe? Pode ser de coincidência? Pode, mas, pô, é muita coincidência. Acho que não. Cara, ele abriu muito minha mente. Sobre analytics, sobre CEO, muita coisa, cara. Aí eu apliquei no canal e virou. Eu lembro que na época, antes de eu pegar o curso dele, o canal tinha cento e poucos mil inscritos. E tava lá embaixo, em views, em tudo. Quando eu absorvi o curso dele e lancei tudo o que eu aprendi com ele nos vídeos, cara, em dois anos, de lá pra cá, o canal tá com quinhentos e vinte mil inscritos. Cinco meses mais. Pois é. E até hoje eu continuo, sabe, colocando as coisas que eu aprendi no curso nos vídeos. E funciona demais, cara. É. Não é jabá, normalmente. Parece, mas não é, cara. É que com a gente também é assim. A gente assiste os vídeos que ele faz lá no Nerd Negócio. A gente tem um contato pessoal com ele, de vez em quando ele dá umas dicas. E a gente aplica. Realmente funciona. Então, é isso que funciona, mano. Eu gosto de viver de YouTube, tá? Ele foi um cara assim, teve uma sacada genial, né, na cultura pop. Ele ferrou um pouco o nosso trabalho, porque ele exige, ele fez o mercado exigir mais. Ele colocou a régua lá em cima, né? Exatamente. Colocou a régua lá em cima. Ele subiu a qualidade e a quantidade de vídeo da cultura pop, que é quase impossível chegar no que ele faz. Se você não tiver, se você não tiver uma equipe, for com você, é meio foda. Acho que o Peter tem mais de 15 roteiristas, tem uns 5 ou 10 editores de vídeo. Isso só no Nerd. Isso, só no Nerd. É bizarro. É muito grande equipe, é uma indústria mesmo. E, pô, chegar nesse nível é muito difícil. Então, ele levou a régua muito alta. Só que se você pega as dicas ali dele e começa a produzir legal, você consegue chegar perto do nível. E até, às vezes, ultrapassar, né? Então, é bem bacana o que ele consegue fazer. Ele montou um sistema que é quase que automático hoje, eu acho, né? Ele entra, grava, pronto, tá ótimo. A sacada que ele teve, quando lançou ele Dragon Ball Super, ele percebeu que vídeo de anime dava certo. Anime, no geral, o Dragon Ball era o carro-chefe, tava estourando. E vídeo da Marvel também tava vindo ali com Guerra Infinita, Ultimato. Ele falou, pô, tem três ideias, vou soltar três vídeos por dia. E começou, e tá assim, já tem o quê? Uns três, quatro anos, sem errar já. Sem errar. Aí é bizarro, três vídeos todo dia. E, tipo, eu acho que ele pegou essa transição também do YouTube, onde eles exigem mais quantidade do que necessariamente qualidade. Não que os vídeos deles não tenham qualidade, tá? Mas eu acho que quantidade hoje já é o foco. A frequência no YouTube é muito importante. Exato. Se você conseguir balancear, é o melhor dos dois mundos. Mas eu acho que hoje, na minha opinião, o YouTube exige mais frequência, quantidade, você tá ali o tempo todo postando, do que necessariamente qualidade. Sim. É só você ver, tipo, o Castanhari. Castanhari, volta e-mail e reclama Instagram, porque, de fato, o conteúdo dele é, pô, é de outro mundo, sabe? Sim. Ele, a régua da qualidade dele tá lá em cima. Só que ele não posta com frequência. Aí volta e-mail e reclama que, ah, o YouTube não entregou, então o YouTube desmonetizou. É. Mas é aquela coisa, cara. O YouTube hoje exige... O algoritmo dele tá pra isso. Exatamente. Um dos maiores problemas do YouTube hoje é essa frequência. Por exemplo, você quer postar três vídeos por mês. Beleza, mas vai postar no dia que você quer? Não. O ideal seria você postar numa hora exata e num dia exato. Isso já ajudaria muito, né? É o que eu tento fazer. Eu tô conseguindo esses últimos meses. Quer ter um horário certo. Tu guardou 15 vídeos já? Aí dá, né? Não, é, pô. Tá postando o quê? Um todo dia? Não, geralmente dois ou três por semana. Ah, tá. Pra dar o tempo de eu voltar pra Salvador e fazer mais, né? É um descanso, o YouTube. Entendi. A aceitação da família foi de boa pro trampo? Como é que foi? Depois sim. Depois sim. No início, sempre tem a desconfiança, né? Principalmente por conta da minha idade. Eu tinha 14 anos, sabe? Aí ali tava naquela, tá? É esse negócio de YouTube aí, a internet. E a faculdade? E a grana? Sempre tem. Mas tu fez faculdade? Fiz, mas não terminei. Igual todo mundo. Cara, eu largou, eu nem fiz, ele nem chegou lá, né? Não, a história dele é incrível, porque ele falou assim, eu fiz faculdade, né? Tipo, dois dias. Um dia. Só uma semana. Foi uma semana. Só uma semana, faltando cinco dias. Você foi mais longe que muita gente, cara. É verdade. É verdade. Eu fui pra faculdade. Nem assisti a aula, matava aula ainda. Pô, cara. Mas vocês fizeram o quê? Olha lá a cara dele. Qual curso? Eu nem fiz nada. Não fiz nada. Fui qual curso, Apolo? Era engenharia civil. Sério? Nada a ver com o que ele faz. Mano, faltava um ano pra ele terminar, menos de um ano. Então, eu também. Eu parei no último semestre da faculdade. Você foi mais longe que eu, meu. Faltava ainda um ano e meio. Faltava, tipo, três matérias. Ainda falta, na verdade, que eu pretendo o dia concluir. Só que aí é o TCC. É o TCC, velho. Entendi. Vai dar um tempo. Pra eu fazer o TCC hoje e conciliar com o canal, eu tenho que fazer um mega planejamento. Você fazia o quê? Eu fazia publicidade, propaganda. Tem um pouco a ver, né? Não, eu tenho bastante, na verdade. O Luiz, ele fez publicidade. O Luiz é o único do barco que foi até o final. Concluiu? Concluiu? Salvou o nosso grupo. Elevou um pouco o nosso nível. Deu certificado. Não, depois você vem que você conta essa história. A gente lembra dela. Mas, cara, ajudou, tá? Pra quem pensa assim, ah, larguei a faculdade. Ajudou muito com o canal, mano. Não diretamente. É que é de marketing, publicidade. O Luiz, ele sempre fala isso, que ajudou muito. Não diretamente, é claro, porque eu aprendi bem mais sobre o YouTube fora da faculdade. Sim. E sobre internet como um todo, produção de conteúdo. Mas ajudar a faculdade ajudou a abrir um pouco a mente também. Ajuda, ajudou, cara. Me arrependo, não. Mas o que você falou é interessante de, tipo, na faculdade você aprendeu algumas coisas, mas na prática aprendi mais, né? Eu vejo, tipo, isso em qualquer profissão. Tipo, sei lá, um personal trainer. Ele pode saber toda a teoria, mas se o cara sabe a teoria e exerce aquilo, sabe? Treina todo dia, entende como funciona. Ele vai ter mais facilidade em passar as coisas. Porque ele vivenciou aquilo, né? E quando você vivencia alguma coisa, é uma outra experiência. E eu ia falar que, completando com isso, o YouTube é muito legal. Que ele faz um vídeo, aí não vai tão bem. Aí ele vê os comentários da galera, vê esses números. Pô, não foi tão bem por causa disso. Então você vai aprendendo realmente. Quanto mais tempo de YouTube, melhor os seus vídeos, melhor o seu conteúdo. É, mas não tem a fórmula secreta, né? Você tem que entender como funciona o algoritmo, o que o seu vídeo tá recomendando e o que não tá. É um estudo diário. Ainda mais a gente cultura pop, né? Principalmente. Que é aquela coisa... Não é foda. Mas vamos indo. E se você curtiu esse corte, saiba que isso vem de um podcast inteiro. E você pode ouvir tudo lá no Spotify e nas plataformas digitais. Então é só pesquisar The Nerds que a gente tá lá. E você me dá. A CIDADE NO BRASIL